Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida Eu sei, eu gosto do lugar de sua vida A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.